E as pessoas geram bem esforçam de um pouco de mais e de tranquilidade então... Vamos desenhar só o que o primeiro desenhar é um círculo. Um círculo! Pois faça isso aqui. Faça os espinhos. Pronto! Agora você vai... E isso aqui, olha! Cuidado! Aí você faz o nariz. Faz o choc aqui. Aí depois faz isso aqui. Agora as orelhas. Agora não pode faltar o corpo. Já sei desenhar o corpo do Sonic então... Um, três, dois, um... E aqui está o corpo do Sonic. Esse aqui, olha! É assim que você desenha o Sonic. Ainda faltou uma coisa especial.